3,5 bilhões. E hoje, sabe qual é a nossa realidade? A gente tem que ajudar a CBDS, a gente tem que chamar parceiros para que elas pudessem viajar para a Turquia para poder competir, porque elas não têm mais o patrocínio do governo. Grandes projetos relevantes que trabalham com crianças, com pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, não estão recebendo nada, o social está parado. Mas a lei Rouanet recebeu 16,5 bilhões. Talvez essa cultura seja mais importante do que vidas, do que crianças, do que pessoas que não têm o que comer. Essa é a nossa tristeza com esse atual governo. Nós não queríamos estar aqui, perdendo o nosso tempo falando de todas essas ações. Mas como grandes mulheres na história...